Seu cachorro se fiou em uma briga por causa de uma cadela e perdeu os dentes? Seu cachorro está fazendo massagem na canela do carteiro? Seu cachorro está latindo fofo? Compre Chapa Dog. Chapa Dog é uma dentadura finíssima feita com dentes de celebridades que já se foram dessa para uma melhor. Vejam os nossos clientes satisfeitos. Para mais informações, acesse www.chapadog.com.br